Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Sextou, boa sexta-feira para todos nós e mais uma decisão pela frente, né? Essa reta final de campeonato, como a gente falou na live ontem à noite, tá intensa demais, tá intensa demais pro Atlético, vários confrontos diretos, vários jogos assim com uma carga emocional muito grande. O jogo contra o Corinthians foi, além de ser um jogo que importou muito na questão da tabela, foi um jogo absurdo, foi um 3x3, tempos que a gente não viu o Atlético, não vou falar se doando, mas lutando por um resultado de maneira tão intensa, acho que talvez desde o jogo contra o Fortaleza ou do jogo contra o River Plate ali, que a gente viu uma carga de doação tão grande do time e a gente já tem o Atlético Goianiense que é um time chato, é um time insuportável no final de semana. E falando um pouquinho desse Atlético Goianiense, é um Atlético Goianiense que começou o campeonato com um time, tá terminando o campeonato com outro time, isso muito graças ao Atlético, graças ao Atlético que foi lá, tirou o Jorginho e o Renato Kaiser, e a gente vai falar mais especificamente do Renato Kaiser, porque do Jorginho não tem muita coisa pra falar. E o Fortaleza não teve a capacidade de se reconfigurar com as perdas, e não foram só as que a gente citou, perdeu o Fabinho Mancini, perdeu o Ferraris, perdeu a galera aí. Impressionante como o Atlético Goianiense consegue se manter competitivo, aí apareceu o Wellington Rato, aí apareceu o Vitor Lecque, aí apareceu o Zé Roberto, o Janderson faz um grande campeonato, o Chico já jogou muito, mas já caiu também, o Marlon Freitas faz um grandíssimo campeonato, um belo campeonato, e se todo mundo cravava que o Atlético Goianiense ia brigar pra não cair, e a maioria cravava mesmo, que a gente sabe, os caras estão surpreendendo muito. Mas, vamos falar do Kaiser, vamos falar do Kaiser, que é um cara muito querido pela torcida do Atlético, e eu acho que o mais interessante dessa história toda envolvendo Atlético Goianiense, Atlético Paraná em si, Renato Kaiser, que foi uma negociação que demorou a sair, quase não saiu, porque foi no limite ali do transfer ban, antes de começar o transfer ban, a gente quase não consegue contratar o Renato Kaiser e o Atlético ficar sem esse centroavante mais experiente, eu confesso que eu tinha minhas sérias dúvidas em relação ao Renato Kaiser, mas, o Atlético foi, esteve num papel que não é rotineiro o Atlético estar, né, porque a gente sofre muito com times mais ricos, com times que estão em prateleiras maiores ali na hierarquia do futebol brasileiro, tirando jogadores da gente, tirando nossos treinadores, sabe, a gente viu o Thiago Lunes indo para o Corinthians, a gente viu o Rony indo para o Palmeiras, o Léo Pereira indo para o Flamengo, independente da validez da negociação, sabe, os caras olham um pouquinho para cima para enxergar esses times e pensar, pô, eu vou dar um salto saindo do Atlético e indo para esses times, independente se eles fazem bons negócios ou maus negócios, estou falando da cabeça do jogador assim, quando um cara sai do Atlético e vai para o Palmeiras, ele acha que ele está se promovendo na carreira, a gente sabe que não é bem assim, mas, e o Renato Kaiser teve uma promoção, saiu do Atlético Goianiense para vir para o Atlético Paranaense, e vem sendo muito útil, mas a questão não é essa, a questão é a prateleira ali do futebol brasileiro, sabe, é a cadeia alimentar do futebol brasileiro, que umas vezes a gente é preso, outras vezes a gente é predador, e o Atlético foi muito predador com o Atlético Goianiense, inclusive com um jogador que estaria sendo muito mais útil para o Atlético Goianiense do que para a gente, que é o caso do Jorginho, certeza absoluta que ele estaria rendendo melhor lá, mas é interessante a gente pensar como os contextos mudam em negociações no mercado da bola, porque a gente já ficou muito bolado de um São Paulo vir aqui tirar o Dagoberto, de um Cruzeiro vir aqui tirar o Manuel, sabe, tem várias e várias e várias e várias histórias que o Atlético acabou perdendo jogadores para times do eixo, mas falando um pouquinho do desempenho do Kaiser, assim, eu duvidava, cara, porque o Kaiser é um cara que começou rodando muito, rodando muito, passou pela base do Santos, se eu não me engano, passou pela base do Vasco, tinha muita esperança nele no Vasco, a torcida do Vasco olhava para o Renato Kaiser com muito bons olhos, e não conseguiu explodir, isso só é um sinal também para a gente ter mais paciência com os nossos atacantes, com os nossos moleques, porque é mais difícil você explodir, e ele foi rodar aí, acho que jogou no Tupi, e no Atlético Goianiense começou a fazer gol importante, tem uma temporada muito boa em média de gols, não só no Atlético, mas no Atlético Goianiense também, gols decisivos, sabe, gols relevantes para os times que ele defendeu, é um cara que, acho que todo treinador gosta de ter no elenco, porque é um cara chato também, é chato você enfrentar o Renato Kaiser, porque é um cara que não desiste das jogadas, é um cara que vai até o fim, é um cara que incomoda, tanto na hora de finalizar uma jogada, eu vou pegar de exemplo o gol do Canezinho contra o Corinthians, que o Renato Kaiser vai até o final e divide com o Cássio, e a bola sobra para o Canezinho, quanto na hora de pressionar ali, sabe, nosso sistema defensivo começa com a pressão do Kaiser, tá calor pra caralho, tá calor demais, mas é um jogador assim que, se eu duvidava, calou minha boca, começa 2000, termina a temporada 2020, começa a temporada 2021, cheio de moral, cheio de moral, sabe, hoje a gente pode falar tranquilamente que a gente tem o centro-avante, fez gols importantíssimos, gol contra Flamengo, gol contra São Paulo, gol contra Botafogo, gol contra um monte de gente aí, sabe, e é isso assim, é isso, o Atlético se portou de maneira, que às vezes a gente quer ver mais o Atlético se portando, tirando destaques específicos de times que a gente pode tirar, o Atlético-Aniense ainda é um time que está numa prateleira abaixo ali do Atlético, talvez duas prateleiras abaixo do Atlético, e a gente precisa se comportar de maneira, não é, eu não quero chamar o Atlético de aproveitador, mas de maneira, pô, positiva no mercado da bola, sabe, porque senão a gente só fica tomando, a gente precisa tirar destaque dos caras também, mano, a gente precisa parar de trazer jogador só embaixo ou jovem, é maneira a gente trazer um jogador que está em alta, para ele continuar a fazer o trabalho dele bem aqui, e eu acho que o Renato Cás é um exemplo disso, talvez vale trazer menos jogadores, mas jogadores que vivem uma fase melhor, sabe, pensando na zaga, por exemplo, se trouxe Aguilar, se trouxe Pedro Henrique, se trouxe uma galera, mas será que precisava, por exemplo, o do Aguilar, tendo o Luan Patrick, e tendo contratado o Edu, que também é um zagueiro que está ali fazendo o time sub-20, então às vezes vale a gente contratar menos, e contratar certo, mas sempre se impondo no mercado, o Atlético precisa se impor no mercado, porque é um sinal de grandeza também, é um sinal de mudança de patamar, Ah, o maluco que aparece toda quarta-feira, marcando gol ali nos gols da rodada, o Atlético foi lá e trouxe, foi lá, pagou e trouxe, não tem essa negociação, de porra, sei lá o que, veio emprestado, e fica refém do Cruzeiro, por exemplo, não, o Atlético foi lá, pagou e trouxe, a gente não tem que ser vitrine só, é ótimo que a gente seja vitrine, mas a nossa vitrine, não vitrine dos outros, sabe, o desjugador vem aqui, é emprestado, é valorizado, vai embora, mete o pé, a gente fica com uma mão atrás, outra na frente, então a história do Kaiser, é muito interessante, por ter sido um acerto de mercado, mas por ter sido um comportamento de mercado, raro do Atlético, e que eu defendo ser mais rotineiro, essa questão de se impor, óbvio, não cometendo loucuras, mas que o clube tenha que se esvairar, em negociações loucas, e deixar por isso mesmo, sabe, não, o Atlético precisa ser, muito prudente financeiramente, porque é um time que, tem suas limitações, na hora de arrecadar, mas, talvez o investimento maior agora, seja um investimento, seja um lucro maior do futuro, sabe, a gente ter, sei lá, uma porcentagem maior do Kaiser, ele vai querer vendido para o Japão, para a Arábia, já que não é um cara tão louvo, para pegar o mercado europeu, mas enfim, rapaziada, é o seguinte, a gente tem centroavante, os caras não, a gente foi lá, tirou o centroavante dos caras, muito bom ter Renato Kaiser com a gente, e é isso, daqui a pouco eu volto para uma live, a gente troca uma ideia, e, mais um final de semana muito intenso, de muito conteúdo, podem ter certeza, que vai ter conteúdo para cacete ainda hoje, vai ter conteúdo para cacete amanhã, e domingo, vocês sabem como é o esquema, pré-jogo, vendo jogo, pós-jogo, aqui a gente faz horas e horas de live, sempre falando de Atlético, beleza? Tamo junto, é nóis, viu?